De acordo com a Lei Complementar Municipal 790-2016-Avos de Porto Alegre, é correto afirmar que para efeito de caracterização de reincidência, prevalece a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou da extinção da penalidade e a data da infração posterior, tiver decorrido período de tempo não superior a 5 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 89. Parágrafo 1º. Para efeito de caracterização de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou da extinção da penalidade e a data da infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 3 anos. Legenda por Sônia Ruberti